Parece que a tua vitória Está longe das tuas mãos Veio muitas lutas e provas Visitando o teu coração Preste atenção neste hino Esta canção ela vai te falar Não importa a aflição e a angústia Porque hoje Deus vai te visitar Meu querido irmão, Deus está com você Pode o vento soprar, o mar levantar Mas teu barco não vai afundar Sinta onde, irmão, Deus te visitar As correntes soltar As ondas acalmar E Deus, Ele te libertar Hoje é o dia da vitória Que Deus reservou pra você Canta, canta sim, passarinho Pois esta guerra você vai vencer Meu querido irmão, Deus está com você Pode o vento soprar, o mar levantar Mas teu barco não vai afundar Sinta onde, irmão, Deus te visitar As correntes soltar As ondas acalmar E Deus, Ele te libertar Meu querido irmão, Deus te visitar Meu querido irmão, Deus está com você Pode o vento soprar, o mar levantar Mas teu barco não vai afundar Sinta onde, irmão, Deus te visitar Sinta onde, irmão, Deus te visitar As correntes soltar As ondas acalmar E Deus, Ele te libertar Você quer saber E Deus, Ele te libertar E Deus, Ele te liberou Ou seja, não vai afundar Você quer saber Ou seja, não vai afundar